Uma coisa que eu queria te perguntar, muito importante, Bandeira, é que nesse mesmo ano o Flamengo ainda teve a famosa zona da confusão, né? Que o time foi campeão da Copa do Brasil, mas ainda brigou contra o rebaixamento. E uma coisa importante dessa Copa do Brasil é que antes dela, os times que jogavam a Libertadores não entravam nas oitavas. De 2012 pra trás, era uma Copa do Brasil em tese mais fácil, porque os melhores times que estavam na Libertadores não jogavam. E esse foi o primeiro ano que os times entraram. Foi o primeiro ano em que não tinha desculpa, né? Então o Flamengo foi campeão numa Copa do Brasil com força total. Qual foi importante a passagem do Luxemburgo quando ele chega pra elevar o famoso zona da confusão? Isso foi em 2015, né? Foi em 2014, né? Ele chegou no final de 2014, no segundo semestre de 2014. E aí ele cunhou esse termo, né? Zona da confusão, porque ele não queria falar a palavra rebaixamento, né? Porque de repente dava azar, né? E foi, né? Eu acho que o Luxemburgo teve uma passagem importante lá pelo Flamengo. Além dele conhecer muito o futebol, ele é um grande motivador, né? Então, em 2014 a gente sofreu também com essa zona da confusão, mas conseguimos nos sair bem. E fomos na semifinal da Copa do Brasil também. O Luxemburgo foi peça importante na construção do cenário de treinamento? Ou isso é mito? Eu acho que ele foi importante, inclusive, antes do meu mandato. porque uma passagem dele pelo Flamengo lá atrás, ele estimulou, primeiro, que o time passasse a treinar sempre lá em Vargem Grande. E ele participou, inclusive, da concepção do nosso primeiro centro de treinamento, né? Aquele centro de treinamento que nós inauguramos em 2016 e hoje está dedicado à base, desde o final de 2018 está dedicado à base. Mas essa obra começou, se eu não me engano, em 2001, 2010, 2011, quando ele passou pelo clube. E o Flamengo iniciou a obra, só que por falta de dinheiro ficou aquele esqueleto lá. Depois a gente aproveitou, mudamos algumas coisas e concluímos esse centro de treinamento em 2016. Agora, uma autocrítica que o senhor fez depois, na época, assim quando você chega. Não é dolorido? Porque, assim, passam-se os anos, ano que vem completam 10 anos desde essa retomada do Flamengo. Mas não era estranho para o senhor, como rubro negro, ver o Flamengo hoje, por exemplo, na situação que ele está e a situação que ele se encontrava? Eu falo isso, por exemplo, do meu clube. É inadmissível, inconcebível, você ver o Vasco na situação que se encontra. Se você pega ali em 2000, todo mundo que viu o Vasco a vida inteira, imaginar que, ó, pausa em 2000, daqui a 20 anos, o Vasco vai cair 4 vezes, vai jogar a Série B, ou a 5ª vez, só debochar a tua cara. Você está ficando maluco? Você está de sacanagem. E não era estranho ver o Flamengo naquela situação? Antes de... Não era, mas isso é aquela coisa, né? O Flamengo já vinha numa situação de degradação há muito tempo. E foi o que levou o nosso grupo a se formar e a tentar mudar as coisas. Porque muitas administrações do Flamengo, vamos dizer, operavam mais ou menos naquela do vamos lá, moçada, né? E aí muitos estavam preocupados, inclusive, com o que ia acontecer durante o seu mandato. Isso não é só a coisa do Flamengo, não. Muitos clubes, acho que o Vasco também é isso, a administração vai muito da emoção, né? E não da razão. E eu acho que quando você é verdadeiramente apaixonado por um clube, você tem obrigação de deixar a paixão de lado, exatamente porque você é apaixonado. E você tem que agir friamente, né? Como se aquilo fosse a sua empresa, como se aquilo fosse os negócios da sua família, como se você estivesse cuidando da sobrevivência da sua família. Porque o Flamengo, né? Eu sempre disse que é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família. Então, exatamente porque eu sou muito apaixonado pelo Flamengo, é que eu me impus essa obrigação de deixar a paixão de lado e agir friamente, agir de maneira correta sempre. Vou perguntar especificamente do Flamengo, porque lá o senhor foi presidente, mas é um exemplo que serve para todos os outros. Porque a gente não tem clubes no Brasil superavitários. O ranking é de quem tem a menor dívida. Até o próprio Flamengo hoje, que conseguiu equalizar a dívida dele, que ele consegue pagar dentro do escalonamento e conseguir investir, ele ainda tem uma dívida considerável. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, o senhor acredita que a dívida dos clubes, vamos usar o Flamengo como exemplo, porque lá o senhor teve, você pode falar com mais propriedade. Até que ponto a dívida é por incompetência e até que ponto você acredita que as dívidas dos clubes são formadas também por má fé? Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra ou essas coisas se misturam em algum momento? Porque, por exemplo, os órgãos públicos, mesmo com toda a fiscalização, a gente vê os desmandos, as sacanagens, as roubaleiras que acontecem, e o clube de futebol não é fiscalizado. O clube do bolinho é fechadinho, entra, presidente sai, e o ciclo natural dos clubes brasileiros, pelo menos que a gente acompanha, tem começado a mudar agora, porque chegou num nível que os clubes iam talvez deixar até de existir, é que muda a presidente, a dívida só aumenta, aumenta isso, de todos os clubes. Então eu queria que você falasse especificamente do caso do Flamengo, como é que você encara? A dívida foi feita por incompetência, má fé em alguns casos, o misto das duas coisas? Eu acho que foi mais irresponsabilidade. Se teve má fé em algum momento, eu não posso dizer porque você precisaria poder provar isso, mas eu acho que não só no caso do Flamengo, a maior parte da dívida dos grandes clubes brasileiros é provocado mais por irresponsabilidade mesmo, aquela coisa de você inclusive achar que isso um dia alguém vai e vem e paga, ou a gente resolve, a gente faz um acerto com o governo para perdoar, eu já ouvi muito essa história, e você não pode pensar dessa maneira. Então quando a gente começou a negociar o Profute, foi exatamente isso, quando começou a negociação, ninguém acreditou, imprensa inclusive, com razão até, achavam que a gente estava propondo mais uma BNES, mais uma coisa para beneficiar os clubes de maneira irresponsável, e a gente teve que mostrar que não, que a gente estava lá para dar exemplo, inclusive colocamos aquelas contrapartidas no Profute todas, que obrigavam os clubes a andar na linha para poder ter e manter o refinanciamento, então esse tipo de coisa eu acho que funcionou muito no caso do Profute, essa coisa de você dar o exemplo, e demonstrar que a partir daí não haveria mais essa irresponsabilidade. Eu acho que o caso do Flamengo foi um caso que chamou a atenção de muitos clubes para que a partir de um determinado momento eles começassem a fazer a coisa certa, que foi o que o Flamengo fez.